Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra e agradece a presença da senhora deputada Beatriz Serqueira, do ilustríssimo líder do governo, deputado Raul Belém, e, remotamente, as presenças dos deputados Betão, Elita Arquínio e Roberto Andrade. Passa-se a primeira fase do Aldo Dica, cumprindo discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitos de apreciação do plenário. Nós vamos suspender a presente reunião por prazo indeterminado, pois ainda estamos com a consultoria fazendo a última revisão do parecer. devem atrasar aproximadamente de 40 minutos a uma hora. Os senhores deputados e as senhoras deputadas serão avisados com antecedência de pelo menos 10, 15 minutos. Agradeço a presença de todos. Suspendo a sessão por prazo indeterminado. Por falta de pressupostos regimentais. Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavatura da ata e informa que será reaberta nova sessão às 14 horas. A sessão convocada para as 14 horas. Está encerrado os trabalhos. Está aqui.